Fala galera, como vocês estão? Estamos aqui para mais um vídeo E antes de começar o vídeo, já deixa o like, clica no gostei que é muito importante Se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho de notificações E me siga no Instagram que vai estar embaixo também, até o .capaneli Hoje eu vou estar ensinando uma música que vocês estão pedindo muito Que é Quem é o Louco Entre Nós, da Rafaela Santos Eu peguei ela hoje, então vou ter que dar uma olhada na letra E a gente vai estar usando ela com 4 acordes 5 acordes na verdade, beleza? E apenas 2 acordes tempestantes na versão completa Eu ainda vou trazer a versão simplificada para vocês, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou estar apenas tocando Então vocês assistam esse vídeo completo para ver como é que fica E logo após vocês clicam no link que vai estar na descrição Escrito vídeo aula e vai para o vídeo aprender, beleza? Eu vou estar usando um capotrache na primeira casa Porém não tem necessidade nenhuma Você consegue tocar normal sem um capotrache Vai ficar mais ou menos assim Vai ser uma batida para a música toda, tá? Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso, sem você eu tô mal Agora tô chorando sentada no chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus querendo ficar Você que se foi pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Nossa, muito boa essa música, hein? Clica no link que tá na descrição E vai lá aprender